1.600 famílias de três estados brasileiros vão realizar o sonho de ter um pedaço de terra. Elas fazem parte dos 33 novos assentamentos rurais criados hoje. Um deles fica no município mineiro de Buritis, localizado a 190 quilômetros de Brasília. A abertura da porteira do projeto de assentamento Recanto da Esperança, em Buritis, Minas Gerais, beneficiou 22 famílias que viviam acampadas. Elas receberam oficialmente nesta sexta-feira a posse da área de 691 hectares. Durante o evento, os agricultores também puderam conhecer as políticas de fortalecimento da agricultura familiar e as ações para melhorar a infraestrutura do assentamento, como Luz para Todos. Com a posse da terra, essas famílias passam agora a ter acesso a diversas políticas públicas. Ao todo, serão mais de 64 mil hectares destinados à reforma agrária. Os projetos de assentamento estão localizados no Acre, Alagoas, Pará, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nós sabemos que hoje o nosso país precisa desenvolver o rural, precisa ter mais alimentos para o consumo, principalmente nas nossas cidades, e a reforma agrária significa justamente isso, desenvolvimento rural e a produção de alimentos de qualidade para toda a população brasileira.